Hoje a gente volta a gravar a música e a sua história. Então cada música tem uma história. Fidelis, que é um cara muito bom de prosa, de brincadeira, aproveita muito o que as pessoas falam em volta dele. E daí nasce a ideia e a música. Como ele é um bom sacador, sacador pra mim é aquele que vê as coisas que todo mundo tá vendo, mas não consegue enxergar. Essa propriedade é o que o Fidelis tem. Vamos pra primeira parte. Fidelis, Luiz Fidelis, todo mundo conhece, não precisa de apresentação. Luiz Fidelis, de onde saiu a música e por que foi feito? Diz que me ama porra. Como você bem falou, Manuel, toda música tem uma história. No meu caso, principalmente, porque tem a música inspirada e a música inventada. Eu costumo dizer que eu não sento pra fazer uma música. A música me senta. E essa música diz que me ama porra. Você vê que não tem como você inventar. Eu vivi na minha pele essa história. Aconteceu aqui em Fortaleza. Eu tinha um namoro já de muito tempo, que eu achava que ia terminar nos pés do altar, mas como ninguém é de ninguém, certo? E todo mundo é de todo mundo. Aí é um monte bom, dois monte bons. Eu levei um pé na bunda e não tinha espaço pra ficar aqui em Fortaleza. E eu digo, eu vou escapar lá no Cariri. E peguei um ônibus, na época era Rio Negro. E nessa época os ônibus não tinham. Tinha gênero individual, cortina. E eu fui embora, passando um dia em casa. Sentado numa cadeira. Lá era Rio Negro, expressão e rio negro, Rápido e Joazeiro. Pronto. E eu coloquei o violão na outra cadeira e fiquei lá. E ir embora. É uma fossa danada, uma dor danada. E a lua passando. A lua. E veio a ideia da música e eu comecei a expressar o que eu estava sentindo. E quando eu cheguei lá, fui para o balneário chamado Caldas, onde eu encontrei o meu parceiro, amigo, amigo seu também, o Zé Hélio Moraes. Gente, muito boa. Que estava vivendo coisa parecida. E a gente concluiu a música. Que, por sinal, essa música, graças a minha divulgação da Sonzum, se tornou até um bloco de carnaval em Recife. Disque Mema Porra. Muitas músicas suas viraram o nome de banda, viraram ideia, viraram o nome de casa de show. Tem muita coisa aí para a gente... Nós vamos conversar. Vamos lá para o Disque Mema Porra aí para ver como é que ficou. É, Disque Mema Porra. Você vai escutando a música e vivendo o que eu estava vivendo na época, né? Viajando, olhando pela estrada, a lua passando. Prega dela porra. Quando abraço o meu violão, saudade canta o refrão, eu vou é morrer de paixão. E nem a prata da lua, e nem o ouro do sol, tem beleza igual a tua. Diz mulher, diz mulher. Eu acho que essa música, meu irmão, foi a primeira música no Brasil a usar a palavra tesão. Diz que eu sou o teu tesão, diz que eu sou o teu cantador. Que era uma palavra ainda muito forte, que você até disse, rapaz, vamos gravar essa música. Mas vamos botar o nome de ninguém, não. Vamos escutar a reação do povo. E deu certo. Diz que eu sou o teu cantador, com a dor no coração. Eu peço, tu só diz não, nessa incerteza da nada. Diz que é a minha amada, e diz que me ama porra. Se ente, entre na briga, luta e dispute, não corra. Brigue por essa mulher, mate por essa cachorra. Depois pergunte pra ela, diz que me ama porra. A cachorra da molesta, a molesta das cachorras. Tá escrita em tua testa, tu és mulher que não presta. Mas diz que me ama porra. Mas se vai a primeira, cachorra da molesta, a banda de Luiz Fidele veio dessa música. Exatamente, cachorra da molesta. A primeira, depois nós vamos me identificando. Exatamente.